Continuando, então, a sequência sobre as famílias da tabela periódica, vamos falar agora sobre a família do grupo 7A, chamada de halogênios. Os halogênios são o flúor, o cloro, o bromo, o iodo e o astato, sendo que o flúor e o cloro são gasosos em temperatura ambiente, o bromo é líquido e o iodo e o astato são sólidos. É o único grupo da tabela formado exclusivamente por não-metais, é a única família da tabela. E formam, geralmente, substâncias que são diatômicas, ou seja, substâncias compostas pela organização de dois átomos. Então, o flúor se organiza em F₂, o cloro em Cl₂. Então, eles geralmente se reúnem de dois em dois para formar a substância, tá bom? Um ponto aqui importante é que eles possuem 7 elétrons na camada de valência, ou seja, esses átomos, esses elementos químicos, eles têm a facilidade em receber um elétron para completar os 8 elétrons na última camada. Então, eles possuem uma valência igual a menos 1. Por terem essa valência, eles são elementos muito reativos, principalmente com os metais da coluna 1A e 2A. Então, são muito reativos, né? Deixa eu escrever a palavra aqui direitinho. Então, são muito reativos com metais, são muito reativos também com não-metais e até com gases nobres. Eles são elementos muito oxidantes e, por isso, capazes de reagir com vários elementos da tabela. E são os elementos mais eletronegativos. Nós vamos ver aí depois a aula sobre eletronegatividade. São aí os mais eletronegativos da tabela, sendo o flúor o elemento mais eletronegativo presente na tabela. E, para terminar essa sequência de aulas sobre as famílias na tabela, vamos falar sobre a última família, a família dos gases nobres, que está aqui na última coluna, a coluna 8A. Todos esses gases, né? Primeiro, o que o próprio nome já diz, são todos elementos o quê? Gasosos, eles têm baixos pontos de baixa temperatura de ebulição, tá? Então, em condições normais de temperatura, eles são todos gasosos. Tem baixíssimas aí temperaturas de fusão também. E são nobres porque são elementos pouco reativos, ou seja, eles não se combinam facilmente entre eles e nem com os outros elementos químicos da tabela periódica. Esses elementos químicos são pouco reativos porque eles possuem a última camada de valência completa, ou seja, todos eles, exceto o hélio, possuem 8 elétrons na camada de valência, ou seja, eles não têm tendência nem a ganhar nem a perder elétrons, por isso eles aí são pouco reativos. O hélio possui 2 elétrons, né? Já que ele só tem uma camada, tá aqui, ó, no primeiro período. Então, ele só possui uma camada, ela se completa aí com 2 elétrons. Alguns gases nobres são bem conhecidos aí de vocês, como, por exemplo, o neônio, né? Vocês conhecem as luzes de neon, que são bem bonitas, né? E que são, aí, luzes liberadas, são fótons de energia liberados aí por elétrons do elemento neônio. Os outros todos também emitem luz e podem ser utilizados aí na iluminação, ok? Espero que vocês tenham gostado das aulas. E se tiverem alguma dúvida, enviem através do site quadro.com.br. Um grande abraço!